E como melhorar a trocação de perto? Galera, pra quem tem problemas e dificuldades com trocação de perto ali, ruxadão, ou quer, tipo assim, às vezes trocar de média distância também, porque, tipo assim, usa uma arma de média distância, como um P40, por exemplo, então a minha dica pra vocês é o quê? Treinem num treinamento ou treinem num CS clássico, que vai ajudar bastante vocês, porque ali, basicamente, vocês não vão perder ponto e vocês vão ter retrocação o tempo todo, entendeu? Tipo assim, vai ser rápida a trocação. Não vai ser igual aqui, por exemplo, que você vai ficar, tipo assim, jogando, e, tipo assim, vai morrer, vai demorar pra voltar de novo, entendeu? Mas ali, a vantagem é que o quê? Que ali o espaço é um pouco menor, então, tipo assim, já te dá mais vantagem pra você trocar de perto, entendeu? Trocar de longe ali num treinamento, ou trocar de longe ali num CS clássico, ou até mesmo ranqueado, pode ser também um pouco interessante se você tiver como ter esse distanciamento, entendeu? O ruim é que, como tem bastante casos ali no CS, às vezes você não vai conseguir trocar de tão longe assim. ir lá no treinamento, como tem muito cara, às vezes os caras vão ruxar em você, e você vai ter dificuldade de trocar só de longe. O ruim é que, como tem bastante tempo, é muito 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 tempo Amém.